Olá amigos, estamos dando início a mais um momento empresarial, agências que hoje visita a Quanta Propaganda. E quem vai falar conosco é a diretora proprietária, a Renata Garcia. Renata, seja bem-vinda ao Momento Empresarial. Muito obrigada, bem-vindo aqui na Quanta. É bom tê-lo aqui e vamos conversar um pouco sobre a nossa história, né? Com esse mercado, o que nós estamos fazendo aqui, não é mesmo? É isso aí, Renata. Eu acho que é legal entrevistar vocês, porque uma mulher é um papel de empreendedora, de diretora de uma agência de propaganda no mercado muito competitivo e também machista, porque nós temos muitos, a maioria, 80%, 90% dos proprietários são homens. E a Renata quebrou esse paradigma aí, começando com a Quanta aqui em Uberlândia. Eu gostaria, Renata, que você contasse como é que foi a trajetória até chegar ao empreendedorismo de se instalar com a Quanta Propaganda aqui. Qual é a sua história da propaganda de Uberlândia? Bem, vim pra cá 20 anos atrás, 22 anos atrás, sou de São Paulo, fiz faculdade lá, publicidade e propaganda. Trabalhei em três grandes agências, duas que foram escolas, a Thompson e a Talent. Quando eu estava lá, ela fez 60 anos de Brasil, a agência mais antiga do Brasil, e depois a Talent também. E a minha área lá em São Paulo sempre foi mídia, planejamento de mídia, compra de mídia. E aí eu me identifiquei bastante com essa área comercial, com veículos, com o mercado de comunicação. Aí eu casei, por isso que eu vim pra Uberlândia, isso há mais de 20 anos atrás. Aí vim, trabalhei no Grupo Algar, na ABC Propaganda, a finada ABC Propaganda, a escola de Uberlândia. A escola de Uberlândia, que pra mim foi ótimo, porque aí eu conheci o mercado, eu conheci a cidade, conheci a comunicação que tinha aqui, que era muito pequena, era quase que... Era assim, não tinha mercado de publicidade, né? Pode falar assim. Mas já existia a ABC Propaganda muito focada no grupo, né? E aí, trabalhei lá, foi ótimo, tal. Aí parei um pouco de trabalhar, que eu tive filho, tudo. E aí, há 18 anos atrás que eu fundei a Quanta Propaganda. Fui 18 anos agora em março. E aí, desde então, estamos aqui, né? Muito bem até. Eu acho que a gente construiu essa casa, essa sete própria, há mais de 15 anos atrás. E, com isso, deu estabilidade, segurança, pra equipe, pra mim, pra cliente. E acho que é um grande diferencial. E como foi empreender, começar um negócio novo? Só de você que vinha de outros mercados. É... O mercado era bastante pequeno. A Quanta, ela surgiu, porque eu já tinha... Tava começando a trabalhar com um cliente, que era uma franquia, é uma franquia. O CCAA, uma escola de inglês, que era maior da cidade, bem grande. E aí, eu já tinha esse cliente, e a agência surgiu, porque eu já tava desenvolvendo trabalho pra esse cliente. Então, eu precisava ter um CNPJ, precisava ter as condições de atender, de veicular a campanha desse cliente. E aí, a agência nasceu nessa necessidade inicial, né? E, com isso, esse foi um grande cliente nosso, durante mais de dez anos. Abrimos as outras três unidades, o CCAA, aqui dentro da agência, trabalhando com as peças aqui. E aí, depois de um tempo, mais de dez anos, a gente não atende mais esse cliente, né? E o mercado tá aí, né? Temos contas bastante antigas, temos, assim... Em geral, quase todos os segmentos a gente trabalha aqui na agência. E você vendo hoje o mercado, né? Diante desse cenário, como é que você analisa o papel das agências? Olha, as agências, elas têm que inovar. Elas têm que buscar, elas têm que buscar alternativas, elas têm que ver tudo o que tá acontecendo, elas têm que estar ligadas internamente, dentro dos clientes, pra oferecer e conseguir inovar mesmo a necessidade do cliente para com o cliente dele. Porque, mesmo assim, no momento de crise, também é um momento de oportunidade pra você... Pra agência, é uma super oportunidade a crise. É. Porque quem sai na frente, entendeu? Quem faz alguma coisa vai ter esse gancho de melhora mesmo, entendeu? Então, a crise pro mercado de comunicação é oportunidade. O varejo é muito difícil, a indústria e tal, mas a comunicação é oportunidade. Ele não força você ser mais criativo, força que você consiga... É. Eu acho que não dá, né? Não dá pra ficar parado. Não dá pra esperar. Tem que levantar e acontecer, entendeu? Você tá muito junto do cliente, quanto mais junto você estiver, melhor vai ser pra você e pro cliente. E com isso, gerar negócio, gerar ações, gerar investimento, né? Que aí ele enxerga essa necessidade. Porque tem muito discurso de falar assim, ah, eu tô no lugar do cliente, mas ficar realmente no lugar do cliente não é uma tarefa fácil de simular. É, aí você tem que dobrar o seu trabalho, né? Mas pra dar certo, quanto mais você ficar no lugar do cliente, é o melhor, né? É difícil, né? Assim, é uma tarefa árdua, mas é a receita. É a receita. É tentar se identificar e tentar ver quais são as necessidades, as novas. As novas necessidades, você sentir, ah, você pegou a conta lá de um grupo hoteleiro, né? Que é o que a gente tem. Você tem que ir dormir lá no hotel, sentir, assim, até como o cliente fantasma, que é um pouco difícil, né? Em alguns momentos, porque acaba de ser bastante conhecido, mas você tem que se posicionar e ir pra poder ver o que que você pode sugerir, o que que você pode melhorar, ou o que tá ótimo e você pode mudar, entendeu? É viver, é ter a experiência do consumo, do produto que você tá trabalhando também. Isso que eu acho que é muito bom. Então, assim, você estando junto, você emplaca. Eu, assim, eu sinto muito bem. Momento Empresarial visita hoje a Quanta Propaganda e quem conversa com a gente é a proprietária Renata Garcia. Bom, Renata, então, você contou, assim, dessa sua trajetória, né? E depois sobre como foi empreender e estruturar a Quanta Propaganda aqui na cidade de Uberlândia. E me conta, como você vê hoje o mercado de agência que ele é ao mesmo tempo? Ele cresce, mas ao mesmo tempo ele se diversifica. Então, a gente vê um grande crescimento da área digital. Então, hoje, nessa offline, né? Online e tal. Então, a gente vê cada vez mais as empresas se estruturando e migrando pra esse mercado mesmo que, mesmo não querendo, tem que entrar nesse mercado porque é assim que o consumidor tá agindo, é assim que ele tá se comunicando, é assim que ele tá interagindo com produtos e serviços. É, a área digital das mídias sociais, ela veio, ela chegou há pouco tempo, mas já faz um tempinho e tá aí bem consolidada. Eu acho que toda campanha que tá no mercado, ela tá também nas mídias sociais e no digital. E, com isso, as empresas, as empresas de comunicação, os veículos, eles todos estão focados, têm um grande trabalho pra essa área. Então, as agências estão montando núcleos de mídia digital, os profissionais, eles estão aprendendo, estudando, fazendo cursos, se aprimorando nesse setor e isso pra poder oferecer também esse serviço pro cliente. Não é só o VT nas emissoras de televisão, nos rádios, nas mídias convencionais, né? As antigas mídias que a gente chama, mas também em todas as mídias digitais, que tem um alcance grande, aberto e, economicamente, é muito mais viável. São mídias mais baratas. Então, muita coisa tá migrando pra isso. O que a gente vê também, por exemplo, o desenvolvimento é tão grande que os produtos hoje já conversam, já interagem e também via digital, né? É, algumas peças de campanha gerais, tem detalhes que vai pro digital. Isso que é muito interessante. Então, a criatividade, ela consegue ser mais elástica, entendeu? Acho muito, tem peças, umas sacadas muito boas pro digital. É, inclusive, por exemplo, eu vi em São Paulo, você passa em frente à loja e pega o bluetooth e te chama a atenção. Te chama, é. A viu a oferta. Aí você tá, o que aconteceu? Você tá em frente à loja, né? É, é uma ação. É, uma ação muito interessante, né? É, a gente já fez em evento, aqui em Belândia, nesses eventos da cidade, que a gente tinha também essa ação com bluetooth, todo mundo que entrava. A gente tava fazendo uma ação de lançamento de um dos carros da Kia, né? Que é nosso cliente. E aí a gente já entrava assim, já conectava, já recebia um material e isso foi muito bom. A gente já mandava um post pra todos os celulares, que dá a gente falar, conecte tal, a senha tal, sabe assim? Mas muito legal mesmo. Então, isso dá mais uma interação bem direcionada com o cliente. E o legal é que você hoje, tanto as redes sociais, de uma maneira geral, a mídia digital é muito mais fácil de você mensurar a que público foi, pra quem foi dirigido, aonde... A gente consegue todos os gráficos, todas as colocações, a área de abrangência, a mídia digital nos permite, né? Possibilita mensurar essa comunicação, o que algumas outras mídias é muito mais difícil, né? Tem que fazer pesquisa, que é um instrumento muito bom, mas muito mais caro, né? Então, a mídia digital, ela é mais fácil, vamos falar assim, mais barata. E muitos clientes estão migrando muitas campanhas pra mídia digital. A gente vê, por exemplo, essas mídias de apoio, tipo o outdoor, por exemplo. Você faz uma grande campanha no rádio, na televisão, e dá o suporte, dá o apoio... No outdoor, sustenta, né? Como é que você vê a mídia digital? Como é que você coloca ela aí nesse papel? Ela seria uma mídia de suporte, de apoio, ou seria uma mídia principal? Porque a gente vê hoje muito cliente deixando a TV, deixando isso, e só investindo em mídia digital. Inclusive, as verbas, a gente vê que ela continua a mesma, mas ela tem aumentado o bolo pra determinados... Eu acho que só investir numa mídia, num determinado canal de mídia, eu acho perigoso, porque você restringe demais. Então, tem que se tentar, mesclar, verificar a melhor maneira de aplicação de verba, mas não excluindo outras mídias. Tentando mesclar entre online e offline, pra você conseguir ter uma abrangência adequada. Porque se não, você só... Eu vou investir tudo ali. E tudo ali, você não vai atingir a sua necessidade. O que a gente percebe também é que as marcas, elas deixaram de se... Quer dizer, deixaram não, elas continuam no varejo, mas elas, no que tange ao institucional, a marca institucional, cada vez mais há investimento em conteúdo de marca. Ou seja, eles chamam hoje de branded content, ou seja, as marcas apresentarem conteúdo. Então, é muito... Pra consolidar, né? Pra consolidar. É muito fácil você encontrar, por exemplo, no Facebook, tem lá, assim, falando sobre uma doença ocular, por exemplo, e depois você logo vê o post, um vídeo e tal. Então, as pessoas ficam sabendo através daquela marca que coloca... Que tá te ensinando, né, o assunto, aquela marca te mostrando aquele assunto que possa te interessar, né? É, eu acho isso muito bom. Eu acho que o cliente, as pessoas, quanto mais informação elas tiverem a respeito do assunto, do assunto que elas procuram, precisam, elas vão absorver melhor aquela marca. Então, eu acho ótima estratégia. Quanto mais você puder falar do seu, daquele seu produto, do conteúdo do produto, deixa o produto mais sólido, mais firme, melhora o mercado. Um dos pioneiros é o Hasbro, por exemplo. É. Ele cria aqueles campeonatos, assim, no nível mundial, ele coloca eles campeonatos de aviões, e vende esse conteúdo, que além de disponibilizar para o seu público de uma maneira geral, vende esse conteúdo para as grandes emissoras. É. Não, tem algumas marcas que dão show, né? Que são ótimas. E no campo regional, aqui mais próximo, assim, em ações mais... Locais? Locais. Eles fazem, por exemplo, um campeonato de aviãozinho de papel nas universidades, faz um outro campeonato sobre quem faz a melhor palestra, sem dizer absolutamente nada. E vão criando, com isso, conteúdo de entretenimento através da marca. É. E com isso, a marca, ela fica diferente. Ela consegue ter um destaque como uma marca muito bem vista. É a percebida diferente da demanda. É. Eu acho que essa estratégia, como citou a Red Bull, é um ótimo case de estudo. E a gente tentando, assim, adaptar todas essas ações para o mercado local, que tem até dificuldade de ter essa visão desse novo. É. Aqui, a gente, assim, aprende e reaprende todo dia. Por quê? Tem as características próprias, as pessoas têm umas necessidades próprias, as famílias, os hábitos. Aqui em Berlândia, há muito pouco tempo atrás, não existia almoço fora de casa. Era o almoço na casa das pessoas. Todo mundo almoçava em casa. E isso dá outro conceito, outra conotação para o mercado. Entendeu? Eu lembro até, por exemplo, o McDonald's. Ele procurou para reclacar, né? Porque o bichinho ainda na esquina tem lá na esquina. Era muito mais preferência, né? A gente via também, por exemplo, o churrasquinho, que ainda continua sendo, né? Por exemplo, uma coisa que é típica de Uberlândia, a jantinha. Nossa, essa jantinha apareceu. Quando apareceu, o que é essa jantinha? Todo lugar tem jantinha, tem jantinha. É bem característico da cidade, né? Então, são coisas locais mesmo, né? E você precisa aprender com isso para poder se adaptar ao mercado. Não, e aí você vai divulgar o serviço, o produto, para aquele público que tem características próprias. Então, não adianta você pegar uma campanha nacional e encaixar aqui. Você pode encaixar com ajustes locais, entendeu? Com uma pitadinha de polvilho mineiro, com uma coisa assim, para poder atender. Nosso pão de queijo. Nosso pão de queijo, para poder atender. E aí, com isso, você emplacar, né? Não adianta. Não tem receita. É experimentando mesmo. É fazendo, bolo, ajustando e, com isso, acertando, né? Ó, amigos, de volta na Quanta Propaganda. E hoje, conversando com a Renata Garcia, que é a diretora da agência. Bom, Renata, então nós falamos sobre o crescimento, mesmo a diversificação da propaganda e da publicidade, com as novas mídias, com o digital chegando cada vez mais. E a gente vê também que algumas mídias, elas estão, vamos dizer, sendo deixadas de lado. Inclusive, tem um futuro aí, vamos dizer, meio amargo. Como é o caso, por exemplo, das placas, do outdoor, desses papéis que se entregam na rua. Na rua, né? Na rua nem pode mais, né? É, é. É muito, por exemplo, na New England é muito típico a gente encontrar esse tipo de mídia. Até porque, pelo tamanho da cidade, que é uma cidade espalhada, tem muitos terrenos. Então, tanto o outdoor, por exemplo, quanto a entrega de papéis e tudo isso ainda é bem divulgado. É. Mas você vê nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, por exemplo, você já não vê nem outdoor. Os outdoors estão cada vez mais... É, o outdoor em São Paulo não existe, já faz uns 10 anos. Então, como é que você vê isso? Aqui em Belândia, o outdoor é uma peça, é uma mídia muito forte. Muito forte. Por quê? Porque nós temos terrenos vazios que estão locados para as empresas de outdoor, nas placas, em locais muito bons, de grande fluxo, nas grandes avenidas, que tem, que passa o público, o grande público consumidor. E, com isso, a mídia, ela fica muito privilegiada. Então, existem campanhas que são muito fortes de outdoor e dão retorno para o cliente. Nós temos um cliente, até, que privilegia muito o outdoor, gosta muito de outdoor e tem retorno com o outdoor. O manejo precisa muito dos eventos, precisa muito do outdoor, né? É, essas festas, esses shows, o outdoor, para eles, é a mídia principal. Claro, tem ação em rádio, tudo, que é show, né? Mas o outdoor sempre tem. Você não vê uma peça de teatro, dessas que estão vindo para a Uberlândia, que não tem mídia de outdoor. Quer dizer, aqui é mídia obrigatória, não sei se vai complementar... É, o outdoor, ela entra, ele entra em praticamente todas as campanhas. Por quê? Porque ele é bom, entendeu? O outdoor em Uberlândia é uma boa mídia. E, com isso, claro, eu acho que é uma mídia gigante, então, de grande impacto. Então, ela complementa bem. É que você tem como consergar para um bairro, de jogar... Sim, é, e aplicar isso, né? É, a gente gosta muito de outdoor, a gente faz muito outdoor. Mas a tendência nos grandes centros é desaparecer, como já desapareceu em São Paulo, né? É o que a gente vê por causa do meio ambiente também, da sustentabilidade, do papel no chão... É, não tem mais terreno, né? Não tem mais terreno. Tem impacto visual. É, quando a cidade cresce e acaba os terrenos, acaba essa mídia, né? É, eu queria agora que você falasse um pouco sobre o seu papel de mulher, que também foi uma das pioneiras na fundação da Associação dos Profissionais de Propaganda. Você tem um papel lá na direção e eu queria que você falasse um pouco das suas atividades lá na APP. Tá. Bem, a APP, ela surgiu há uns 10 anos, 12 anos atrás e, desde então, eu sempre fiz parte da diretoria, acho que de todas as diretorias eu participei e a gente faz o possível para ser o mais ativo e o mais presente possível. Por quê? A associação, ela depende de nós, dos profissionais. O aprimoramento do negócio. É, porque a gente quer o bem, o bem do mercado, o bem dessa área da cidade. Então, o tanto que a gente dedicar, o tanto que ela vai ficar bem. Cada um, se cada um dedicar um pouco do seu tempo, porque é um trabalho voluntário, é uma associação, é difícil até, você dedicar um trabalho voluntário. Encontrar tempo. Encontrar tempo nesse dia a dia, né? Então, assim, mas eu tenho isso, assim, desde a fundação, que o tanto que eu posso, que eu tenho condições, eu dedico para o próprio bem, porque eu acho que vão vir outras gerações e aí logo, logo a gente vai passar, né? Sair dessa, né? Tá quase na hora. E aí, para deixar mesmo, assim, tentar deixar um legado de uma boa condição para o mercado. Eu percebi isso na última feijoada. O que eu mais observei foi a ausência dos antigos, né? E de muita gente nova, né? Muita oportunidade. É, mas essa é a tendência, né? A gente tem que ir deixando espaço para os mais novos. Mas, claro, e estar presente o máximo possível, né? E com isso, a associação, ela tá bem. Ela é uma associação forte, uma associação nova, comparando com as outras associações de setores, né? Da cidade. Ela promove, no meu ponto de vista, até mais coisa do que a gente tem condições. Mas, com isso... E mais se destaca no Brasil. Então, por isso se destaca. Eu já fui em reunião da PP Brasil, representando o Berlândia. A gente foi muito elogiado. O mercado de Berlândia foi muito elogiado. E eu levei os materiais que a gente estava produzindo, de compra consciente, de algumas campanhas locais que nós fizemos na PP. Cada agência com a sua participação. E aí, a gente foi solicitado para a utilização desses nossos materiais nessas outras praças, tipo Londrina. Ah, você pode ceder, tá claro. A gente mandou... É uma cidade muito parecida com a... É. Aí nós cedemos alguns vídeos para eles fazerem a mesma campanha aqui, que fizemos aqui, fazer lá. Então, assim, a PP Berlândia, ela tá muito bem, entendeu? Mas, claro, depende de cada um de nós. Então, profissionais de propaganda, vamos lá. Vamos... Vamos nos dedicar, né? Vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo para a PP, que é importante para o mercado, né? Então, a PP, para mim, é isso. E você cuida lá muito da área de eventos, né? É. No final, a gente vai migrando. Vai... Nos últimos anos, eu fiquei como diretora de eventos. E aí, esses eventos, o maior evento da PP, que é a feijoada, eu tô à frente, é... A contratação da empresa que produz, toda a estrutura, é... Fechar os planos comerciais, os patrocínios, a gente fica meio na coordenação geral dessa área. É almoço de final de ano ou happy hour. E alguns eventos que a gente vai criando, né? Vai buscando no decorrer do ano. Por quê? Porque tem que... A associação, ela tem que sobreviver. Uhum. Ela tem que pagar o aluguel, pagar a secretária, pagar as contas básicas. E o que sustenta a associação? A anuidade, que os associados pagam, e esses eventos. Por isso que eu acho que é uma área importante de alavancar. Vocês têm se destacado por trazer conferências por, por, por... Videoconferência. Videoconferência. Uhum. Também convidando grandes talentos, inclusive o Austin Oliveira. Sim, veio aí no passado. Isso ajuda o setor a uma forma de levar a conhecimento, levar a informação. É. Essas videoconferências que acontecem na PB Brasil, a gente recebe a transmissão e tem algumas muito boas. Eu já participei, são muito boas. O Austin Oliveira deu um grande público. Quando eu formei em Publicidade de São Paulo, ele foi nosso paraninfo, da minha turma, o Austin Oliveira. Falei pra ele aqui, aquele dia que ele veio, falei, ah, tal, nossa, quanto tempo, blá 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 aquela coisa, né? Ele era jovem. Eu era bem jovenzinha e ele era bem mais jovem, né? Isso que é legal. É. Bom, Renata, eu queria te agradecer a sua, os seus depoimentos. Eu acho que foi muito importante ver o papel da mulher à frente empreendendo e, enfim, ter uma agência de sucesso aqui na nossa cidade. Eu queria deixar as câmaras à sua disposição para os seus comentários finais. Bem, agradeço aqui, né, a visita, o bate-papo. Muito bom ter vocês aqui, né, na agência. E estamos aqui há 18 anos no mercado e sempre buscando o melhor negócio para o nosso cliente. Então, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. E, com isso, estamos firmes, com bastante pé no chão e sempre crescendo. Obrigado. Que legal, Renata. Mais uma vez, então, muito obrigado. Sempre bem-vindo. Obrigado. Tá. E agradecer a você também, público telespectador, que nos prestigia semanalmente com a sua audiência e convidá-los para a próxima edição do Momento Empresarial. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.